Teoria de Bones Eu vou explicar que a condução de energia pode ser perigoso Vários íons vão arrastar O choque elétrico vai pegar o curioso Já que é pra você ficar ciente, então fique consciente Os condutores são feitos pra transportar Vários se eletrocutou e ficou demente E elétrons na sua mente E o final eu nem preciso te contar A distância entre a banda de valência e a banda de condução É praticamente no lar A distância do salto é coerente Se tornando eminente O elétron pra outra banda vai passar E eu vou passar a visão pros meus Teoria de bandas É tão fácil o meu E eu Vou passar a visão pros meus Teoria de bandas É tão fácil o meu Espera um pouco Pare e pensa Condução é foda Esse semicondutor dificulta Passar da borda A distância é meio longa E meio espaçosa Atrapalhando a condução De vários íons da hora Intervalo de energia Níveis proibidos Eu explico agora É o que separa as duas bandas No espaço O tamanho de uma mobília Os atos reunidos Um só Leal são nas energias Cresce permitidas E é por isso que eles são Isolantes de energia É que o íon parou E a condução não foi realizada Quando recebeu elétrica Sua descarga Foi completamente anulada Mas se a energia For além da capaz De isolar Ela vai ser realizada O semicondutor isolante Tem limites Que não pode ser freado Teoria das bandas Eu vou explicar Que a condução de energia Pode ser perigoso Vários íons vão se arrastar E o choque elétrico Vai pegar o curioso Metais As propriedades mecânicas São muitas Resistem e transmitem A umas Forças externas Que agem sobre o metalzinho Como torção e compressão Neste ferrinho Maleabilidade Ductibilidade Já está no papo Flexão e flambagem Eu já estou preparado Desesvilhamento Supimpa Já garante Dez Nutrabas E a Sheila Me diz Que o dez Nós merece E eu vou passar a visão Para os meus Propriedade dos metais É tão fácil o meu Teoria de bandas Eu vou explicar Que a condução Pode ser perigoso Vários íons vão se arrastar E o choque elétrico Vai pegar o curioso Eu vi de perto a propriedade elétrica Tendo baixa reatividade envolvida Os íons As cargas As temperaturas Os choques A condução Que inveja as mina Pra calcular ela Lei de homem Falo pra você Muitos já estão usando Agora só falta você Prata e cola Alumínio pode ser São os mais famosos Utilizados por aí A propriedade magnética Já vou te contar Vários conteúdos Te chamam Empate, isso dá Entre esses polos Um que vai repulsar E o outro vai ser O polo que atrairá Imagina um mundão Usando como você ir privado Desatualizado na nossa Aula de quarta Mas hoje você aprende As propriedades Lisonjeado Aprender que a química Tá do seu lado Essa eu fiz Pra molecada Que tá na ilusão Que saiu do nosso curso Após prestar exame Vamos sofrer agora Mas seremos melhores Então aprende as propriedades E não queima teu filme Essa eu fiz Pra molecada Que tá na ilusão Que saiu do nosso curso Após prestar exame Vamos sofrer agora Mas seremos melhores Então aprende as propriedades E não queima teu filme Teoria de bandas Eu vou explicar Que a condução de energia Pode ser perigoso Vários dias vão se arrastar E o choque elétrico Vai te pegar Seu curioso Teoria de bandas Eu vou explicar Que a condução de energia Pode ser perigoso Vários dias vão se arrastar E o choque elétrico Vai te pegar Seu curioso Bom e tombs Veja 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 With Vi Veja 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 O que é o que é o que é?